Dos 120 anos do hospital, eu estou a 52,8 como médico do hospital. O hospital tinha uma excelente equipe de médicos e era famoso na época por ter o melhor serviço de enfermagem do Brasil. E o hospital foi evoluindo de acordo com a medicina do mundo. Nos ídolos de 1970, a gente importou a primeira máquina de aferes, a primeira do Brasil. Depois teve grandes inaugurações aqui no hospital. O hospital implantou um serviço novo, que foi novo no mundo inteiro, que é a unidade de terapia intensiva. Foram épocas marcantes aqui. Nós implantamos o primeiro teste de HIV, testes de hepatite. E um fato muito importante foi que a enfermeira Lauren, que era a chefe da enfermagem, ela intimou, falou, não existe enfermeira em banco de sangue, você tem que conseguir uma. E nós instituímos a primeira enfermeira em banco de sangue do Brasil. E hoje, todos os hospitais do Brasil têm equipe de enfermagem. Porque antes eram só técnicos de hemoterapia. Nesses 52,8 anos, eu participei da grande evolução do hospital. E eu acho que a minha contribuição nesse grande empreendimento foi a de um tijolo nessa grande obra. E que me deixou muito honrado. E espero que esse progresso continue na mesma intensidade que foi até agora. Legenda Adriana Zanotto